Música 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 Tem gente que vai descer da nossa taça e tem uma ali em cima da mesa. Tá bom? Tá bom? Vai lá, vai lá? Tô com a gente no outro pra ouvir ele do país é o que ele faz, tá? O país é o que ele tem hoje e gosta. Ah, nossa, eu sou um produto e desce. Uh, tá? Uh, tá? Uh, tá? Uh, tá? Uh, tá? Tens, tem gente que não é doar, né? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?